Bom, no Cariri teve uma mulher que se destacou aí até de forma internacional, como? Com suas artes. Vamos conhecer um pouquinho da história de Eunice Brás. A região do Cariri é recheada de artistas que marcaram épocas ao longo dos anos. Aqui em Sumé, por exemplo, tem vários artistas, como os de antigamente, como Miguel Guilherme, tem poetas, como Zé Marco Lindo, tem atualmente Zitor Júnior, mas teve também artista mulher, Eunice Brás, que está aqui no Memorial São Tomé do Sucuru, que aqui é a Eunice Brás, que fez essa arte. Na década, ela que era uma artista da década de 70, 80, no seu auge, Eunice Brás. E vamos falar um pouco sobre ela. Quem foi Eunice Brás? Eunice Brás foi uma das maiores pintoras da Paraíba, do século XX. Ela desenvolveu um trabalho à frente de seu tempo, belíssimo. Ela cursou arte, primeiramente em Recife, depois no Rio de Janeiro e na França. Seu último curso de arte que ela fez foi fora do Brasil. Aqui na região do Cariri, é até difícil encontrar artistas, mulheres, que marcaram a época aí, que fizeram um trabalho a ser lembrado como Eunice Brás. Ela acabou que se destacou pelas suas artes. Isso, que ela foi uma das primeiras pessoas a se formar em arte nessa região, principalmente Sumé, a chegar ao nível dela. Eu desconheço outra pessoa que chegou ao nível de Eunice em arte. Ela, inicialmente, como eu falei, começou em Recife, depois foi para o Rio e terminou o seu último curso na França. E ela também fez duas exposições em 97 e 98, na Bienal, em São Paulo. Quais, assim, os tipos de artes que ela fazia? Pintura e escultura. E também podemos encontrar outras obras dela lá no Museu de Arte em Campina Grande, a qual trabalhou muito tempo lá também, trabalhou no museu. E o outro lado de Eunice era a questão ambiental. Ela era uma grande defensora do patrimônio não natural e histórico da região, a qual idealizou a reserva da Fazenda Almas. Ela nasceu em que ano e faleceu em que ano? Ela nasceu em 1930, na Fazenda Quaresma, filha de Francisco Braz de Macedo e Maria Pereira. E faleceu em 2006. Então, está aí, Eunice Braz. Teve algum descendente dela que continuou a carreira ou só foi ela mesma? Não, ela não teve filho, não. Só apenas ela mesma. Mas também acho que já era de família, porque as irmãs têm um dote artista também. Continuou na família. Mas aqui em Sumé ou fora? Sim, aqui em Sumé. Então está aí, a região do Cariri, como já falado, recheado de artistas que marcaram épocas. Antigamente, Eunice Braz, uma das grandes artistas, ela acabou se destacando. E também uma das raras mulheres artistas também. Isso, que ela era a frente do seu tempo. Assim, ela mexeu na época, ela era uma pessoa totalmente diferente para as mulheres. Quando ela ficou viúva de seu Boni, ela assumiu a Fazenda Almas. E a Fazenda Almas compreendia 12 propriedades, a qual ela tinha de administrar. Imagina, para uma mulher naquela época, não é? Então, além de artista, ela teve um dote a mais. Era uma agropecuarista também. Ela tinha essas coisas dela também, desse lado. Foi comerciante também. Tinha outras coisas. E adorava viajar também. Ela gostava muito de viajar para os outros países. Inclusive, ela apresentou, acho que foi no Japão, um trabalho sobre a flora da região. Inclusive, ela recebeu uma medalha de ouro. Está aí, um artista que saiu daqui do Cariri para o mundo. E algumas obras da artista Eunice Braz ainda estão vivas. Encontramos aqui esse quadro, onde retrata aqui a fazenda em que ela a administrou. Fazenda Almas. Aqui os cavalos dela, da época. Do lado de um açude. E lá no fim, a fazenda. Aqui veja os detalhes que ela fazia. Conseguia aí fazer todas as casas, as cercas, a mata, o açude, os cavalos. Então, uma arte aí. Uma imagem que retrata bem a região do Cariri. Então, a região aí de fazendas. Como era antigamente. A Eunice Braz fez aí essa imagem. A gente tem também outras imagens aqui. Tem aqui o que ela fez. Os tipos de artes que ela fazia. Tem até o nome dela aqui, grifado aqui. Eunice Braz. Como também tem outros quadros aqui. Que pertenceu a ela. Que foi ela que fez, aliás. Flores. Era uma artista bem romântica. Gostava aí de fazer quadros retratando aí um pouco da natureza. Aí outro quadro onde ela pintou, fez aí flores. E assim, ela ganhou não só aqui a região do Cariri, o Brasil, mas o mundo. Onde foi para vários países aí expor as suas artes. Figura de muita importância para a nossa cultura aqui da nossa região. Fez o seu papel aqui na região do Cariri. Deu sua contribuição. E você está fazendo o que para dar sua contribuição cultural à nossa região? Já parou para pensar nisso?